E aí galera, olha o serviço que surgiu agora Vendemos o caixote desse Cobot 2019 Vamos ter que cortar ele E aí, como é que tira o caixote daí depois? Já vou desmontar tudo por baixo já O eixo, o tanque Tudo certinho Olha aqui a curiosidade legal Esse é um Cobot Um Cobot E aquele ali é um Onix Vamos lá pra vocês verem Eu acho que é feito na mesma plataforma Olha a parte do estraseiro, tá vendo? E a parte da frente Tá vendo? Parte do agregado, fixação do agregado Vamos lá, vou no ônibus Mesma coisa, ó Fixado aqui Eu acho que é a mesma plataforma Na faíra que tem esse retorno As mangueiras de combustível saem por aqui, ó O eixo é fixado no mesmo lugar O que eu notei é só a boca do escapamento que muda, ó Porque aquele ali é sedã Aumenta um pouquinho, mas o formato do escapamento é o mesmo O eixo também é a mesma coisa O modelo, onde vai fixado, ó Escapamento, as molas O amortecedor, olha lá Eu acho que esse modelo já é um modelo que Usa a mesma plataforma Deve mudar só a parte de cima A parte de baixo deve ser todos iguais Vamos desmontar aqui E vamos ver como é que nós vamos tirar ele lá de cima O cara vai querer a parte do caixote Cortado ali E cortado aqui na reta do vidro aqui, ó Subir aqui em cima Vamos limpar ele por dentro Tirar o que aproveita O rapaz também vai levar alguns acabamentos O vidro a gente vai cortar Que não pode usar por causa da numeração Vamos dar uma limpadinha aí Vamos jogar tudo ali dentro desse Onix O Léo tá desmontando lá embaixo Arrancando o gargalo fora Vamos tirar o que aproveita daqui Parabarro Interno Tem um filtro de ar do Uno aqui, ó Mas tá quebrado Ah, eram as peças do Uno Olha o ranc do Uno aqui, ó Aquele Uno vermelho que tava aqui, né Saiu a boca do gargalo? Guarda aí, põe aí dentro pra nós guardar Olha como o carro é novo Até o feltro, ó Novinho Vamos cortar o Cabo do feio de mão E vai cortar nessa emenda aqui, ó Tem emenda embaixo do banco Aí o cara desponteia Pra usar o painel traseiro Tá perfeito também o painel traseiro Perfeito As laterais eu não vou nem desmontar Vou tirar só essas de cima Acho que esse aqui é só puxar, só Olha lá Tem só o Fiozinho O desembaçador Aqui eu acho que é pra colocar a cadeirinha, né É É, carraiada de plástico Olha pra você ver Pra arrancar a lateral Só soltar O parafuso aqui Sai a lateral Mas eu não vou tirar ela não Vou mandar pra ele A parte de trás também não vai sair Dá um 360 graus no pátio aqui pra vocês O bom que Tem um sol pra cada um hoje Olha a lateral Perfeita O vidro a gente vai cortar Vamos lá terminar de desmontar A chave pra soltar o freio de mão Tamanho da chave aí, ó Ó Vamos lá Cortamos os cabos Agora soltamos o escapamento Soltamos o tanque Já tá solto já o gargalo Puxar o carrinho um pouco pra trás Fazer uma forcinha Pra gente livrar ali onde vai cortar Já tiramos O eixo Tá aqui Eu vi que o eixo muda Esse aqui tem barra estabilizadora Interna Aquele do Onix 1.4 ali não tem, ó Então o eixo deve mudar mesmo Olha lá Esse aqui não tem barra estabilizadora Só que esse aqui é um effect, hein É um Onix effect esse Vamos arrancar o escapamento E vamos puxar ele um pouquinho pra trás Aí já vamos deixar no jeito Hora que o cliente chegar Já marca e a gente já corta Bom, outra curiosidade, ó Todo serviço que você for fazer agora Onix, Prism Esses carros mais modernos Já vem dos Ford Alguns Ford Car Antigo Também era assim Não tem como você acessar a bomba de combustível por cima Aí todo serviço O mecânico tem que arrancar o tanque Imagina só que legal Arrancar o tanque do carro Facinho, né? Arrancar um tanque, ó Queimou a bomba Arranca o tanque Era tão mais fácil Ter deixado o corte lá em cima, ó Aí, ó E o pior é que a porca aqui é grandona, hein? Se for cortar, tem que cortar bem grande Vou terminar de tirar o tanque aqui Tiramos o tanque aqui, ó Certinho o chicotinho Não cortamos nada Vamos passar uma água nele E vamos guardar ali Olha aí o caixote por baixo Tá novinho Vamos tirar o escapamento agora E vamos deixar no jeito Pra cortar Desmontamos tudo já Amarramos lá na frente, ó Só esperar o cliente Só pra gente cortar O que vem amanhã Aí a gente já corta Já tira já Por baixo tá certinho Vamos guardar, ó As ferramentas Bom que fica tudo organizadinho Desmontou Já joga no carrinho E puxa pra cima Vamos esperar ele chegar Pra gente cortar I was built too fast With my limbs on the weed And I could change The thrice of all Achieving all my food All the gas Never stop competing And break my class And this life's coming in I wanna be the best in the game Invest in my name Check no restraints I'm obsessed with the pain I ingest, I retain Assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints Money, clout, and fame Mud, disease, a plague We all love to hate Have to play the game Have to make a name All our insecurities Are on display This is war with the enemy Think that it was meant to be Living in a time Where disease is on every screen I won't let them fester me I know most are festering Negativity is a plague For the mentally weak No mercy All I got is working Never stop searching Never quite so thirsty I'm toxic and psychotic With this logic You can't stop it It's been chronic Since I was a boy So neurotic and chaotic I'm still to last With the webs I'm weaving I can change the past With all I'm achieving Got my foot on gas Never stop competing If you break like glass Then this life's gonna eat And make mistakes real fast Then you learn how to beat them If you take off the cast You can see all the healing If the pain's in the past Move on from the grave And put your foot on the gas Don't never stop competing I've been doing this I'm on it I just wanna be iconic Sipping on a gin and tonic Got me going off when I'm on this topic If I ever play I want it You know that I'm always honest Stay away from those who are toxic Keep them out of your face No way you don't want them Don't try to drain my energy The enemy is everything It's mentally unhealthily Spreading like a rare disease But I won't let it get to me I don't need your therapy I can leave a legacy Of leading by intensity Come on We can fight this Freedom is priceless Spread just like a virus Living in a crisis Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me you can take it Go on and take your aim I was built to last With the webs on waving I could change the past With all I'm achieving Got my foot on gas Never stop competing If you break like gas Then this life's gonna eat Make mistakes real fast Then you learn how to beat them If you take off the gas You can see all the healing If the pain's in the past Move on from the grave Put your foot on the gas No never stop competing Aí galera Lateral tá aqui Lateral não né Cachote traseiro Já da onde a gente tirou ele lá Rapaz Pai do céu Tá fora já Já cortamos já A traseira E aí Será que vai ficar igual um caranguejo? O cliente tá amarrando ali Já tirou uma nota Já acertando Partiu embora Vou gravar ele ali e indo embora Usamos pra cortar Essa serra aqui da Maquita Com a lâmina Tem da Maquita Tem da Dewalt Tem da Bosch Agora eu quero ver se eu compro uma A bateria Vamos ver se aguenta Olha aí o que eu achei Essa aqui é a ferramenta do Século moderno Antigamente ó Antigamente ó Há uns 20 25 anos atrás Olha porque que meu pai cortava Os Opalos Corcel 2 As Belina Vai vendo Era no machado hein Com cabo de ferro Olha isso Aí começava a sair o cabo Ele colocava a talhadeira Aí a talhadeira não dava certo Ele colocava um parafuso O parafuso não dava certo Ele colocava as lâminas de ferro Mas imagina só Como é que vai cortar um carro daquele hoje No machado Se não tiver uma lâmina dessa Uma serra dessa Com uma lâmina boa Não corta não Sofre Corta Mas sofre Vai vendo só para vocês verem Já amarramos certinho Partiu Ó Vendemos também a tampa da Eco Essa semana Coralão continua aqui Acho que eu vendi alguma coisa de Friso Alguma coisa de friso Alguma coisa da parte interna dele A gente vendeu Se você precisar de alguma coisa Só chamar Desmanche Auto Moji